Queridos vereadores, senhores e senhoras, oradores, essa lua encontrou nenhum recebimento para apresentar esta casa. Agora, a gente disse que alguma coisa que ocorreu durante esta semana, toda a minha pessoa, na sexta-feira, o nosso amigo aí, João Pedro S, colocou uma mensagem sobre a minha pessoa e teve grande chão de canção, porque muita gente sabe que eu dou a procurada, eu acho que essas pessoas que cumpriam essas coisas na internet, deviam primeiro saber a verdade da minha, para não acontecer o que aconteceu. Dizendo ele, nasceu uma mensagem, que a secretária de educação tinha saído, porque foi um acordo entre mim e o prefeito. Quero dizer que era de todos vocês, que isso é mentira. Jamais aconteceu essa coisa. O prefeito nunca me procurou para esse motivo, e eu nunca concluí a ele, e fiz nada em troca na minha previsibilidade. Porque eu acho que todos têm o direito de ser ou não. Então, eu quero deixar bem claro, que tudo que foi falado foi publicado na internet esse dia. Jamais aconteceu. Quando foi na sexta-feira, na segunda-feira, na cor do Pernambuco, eu vou novamente. Dizendo que eu tive um ativo com o prefeito, eu nunca disse, a dizer que eu nem vou prefeito com ninguém, eu estou me fez problema com ninguém. Dizendo as mesmas coisas, né? Eu era pré-candidato pelo Pernambuco, e também a energia que colocou isso na cor do Pernambuco. Eu sou o presidente do partido PPL. Então, eu quero deixar bem claro aqui, pedindo todos vocês, que hoje eu sou o prefeito de Pernambuco. Agora, a Mariana, qualquer gente é a Deus. Então, é isso que eu tenho que falar para todos vocês. Bora lá.